Música Decisão Tribunal Recurso mantém a saída comunidade Uma Cain Rito, nebe dadão, ocupa, relarai e rebecusi, craig, suco becora, posto administrativo, cristo rei, município de li, liu-ru-si, deliberação, nebe aprovado, ro-una-minidade, ru-si, conselho superior, magistratura, judicial, ihaloronhat, o fulano abril, tinadinho, rua, ro-nulú, recintolo. Assunto nehatou, ru-si, juiz secretário, conselho superior, magistratura, judicial, Antonino Gonçalves, de ru-si, conferência e imprensa, terça-semana, ne. E a âmbito, processo, execução, sentença, nebe que a saia, o Natuir Dalan Legal e a Tribunal Judicial Primeira Instância de Linian, com o número NUC 1465, barra 14.cv.tdd, no Hamutuk Onia Apen Susira, no NUC 0250, barra 15.cv.tdd, nebe emahutu, hatene, hatenona honaran, processo, bekusi, toma e conhecimento, conselho superior, magistratura, judicial, campanha ida, nebe, ahu, tiona, hatu, hatum, valor, profissional, contra magistrada, judicial, senhora juíza, julmira, auxiliadora, barros da Silva, nebe, simu, no caro processo, execução, pa sentença, ne. Ne, depois de serviço de inspeção, halotia, averiguação, ida, keclean, no competente, serviço de inspeção judicial, sira, fote conclusão, katak, laia, conduta, kahalok, sira, nebe, bele, fo, fatin, a total responsabilidade disciplinar, ba magistrada, judicial, ne. Nebe, caer, processo, ne. Tamba processo, ne. Láu, anessan, baibain, tuir, ni a regularidade, no cumpri, ona, norma, processual, civil, sira, nebe, vigora, iha, timor-leste. Antes, ne, tribunal, primeira instância, dele, fote decisão, rodeaçai, obrigatório, comunidade, umakain, rito, iha, becusi, maibel, líder, carismático, Kairala Sanana Guzmão, tun dereita, rodea, aluação, solidaridade, ba umakain, rito, ne. Nune, be, oan, husi, rai, nai, ne. Decidi, haruka, umakain, rito, ne. Continua, hela, iha, rai, referê. Emerenciana Martins, Tito Silva, Zemen. Tito Silva, Zemen.